A conferência acontecerá dia 10 e 11 de setembro, agora próximo a terça e quarta-feira e ali nós teremos então dois objetivos básicos, duas finalidades dessa conferência que será a elaboração de propostas a nível municipal da saúde do município para melhoria, adequação dos serviços de saúde e teremos também a renovação do Conselho Municipal de Saúde A programação toda inicia no dia 10 às 19 horas previsto então para terça-noite e quarta-feira o dia todo Então estamos aqui como corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde na pessoa do doutor Sérgio Pomay, que é o nosso secretário municipal de saúde convidando a população para esse evento importantíssimo para a saúde do município que é uma realização do Conselho Municipal de Saúde com o apoio técnico e logístico da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal, que tem nos fornecido todo o apoio e logística necessário para o desenvolvimento desse trabalho Estamos convidando a toda a população da zona rural e urbana, as entidades, associações, sindicatos para comparecerem e assim estarem colaborando para a melhoria da saúde no município O evento iniciará terça-feira às 19 horas no Salão Paroquial e se estenderá no dia 11, quarta-feira, durante todo o dia Meu muito obrigada a todos e contamos com a presença de toda a população